Eu estou navegando aqui no meu computador e eu estou pesquisando aqui sobre como conseguir o empréstimo, melhores bancos, melhores ofertas e eu achei aqui na Crefiz, olha aqui para você ver, você consegue até 45 dias para pagar o empréstimo, tá bom? Sabia que ao contratar seu empréstimo pessoal você tem até 45 dias para pagar a primeira parcela? E mais uma vantagem para você conseguir organizar sua vida financeira. Eu achei muito interessante esses 45 dias e também o dinheiro é rápido, olha que bacana. Contrate seu empréstimo 100% online e encontre o ponto de atendimento mais próximo da sua casa. O dinheiro cai na sua conta em até 24 horas. E detalhe importante ainda pessoal, faça o seu empréstimo e receba o dinheiro no mesmo dia, tá bom? Direto no seu cartão pré-pago Crefiza. É muito mais comodidade e segurança para você fazer suas operações financeiras. Tem a opção de você ter um cartão também e o dinheiro cair nesse cartão, é um cartão pré-pago da Crefiza que ela disponibiliza para quem conseguir o empréstimo. E o empréstimo você pode parcelar em até 18 meses. Gente, isso é muito legal porque você pode pegar um valor razoável, tem um prazo grande para estar pagando esse valor também. Olha, nosso empréstimo pessoal tem vantagem de prazo, tem dia de até 18 meses, não é consignado e aqui nós temos solução ideal para a nossa linha de crédito. Estou aqui no site da Crefiza, esse canal aqui é o canal Moisés Elias Pro, onde eu sempre gravo vídeo falando de empréstimo, dou dica para aumentar o score, tá bom? E dou soluções aqui, muitas pessoas vêm me agradecer, manda do meu Instagram que conseguiu o empréstimo por causa de mim. E tem muita gente que me xinga também e fala que não conseguiu, que não dá certo. Tá tudo certo, cada um tem a sua opinião. O empréstimo é concessão de crédito da financeira, dos bancos. Então, vai liberar para o Joãozinho? Vai e não vai liberar para a Maria. Isso é normal, vai depender do perfil de crédito de cada cliente. Tem empresas, tem bancos que é mais fácil a aprovação e tem umas que é mais difícil. Sempre vai ser assim, tá bom? Então, pode comentar, deixar o que você quiser aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou estar respondendo todos vocês. E também deixa aqui o seu super like para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. Pessoal, estou aqui no site inicial da Crefiz, e aqui está falando empréstimo pessoal, facilidade e agilidade para ter dinheiro na mão. Mais segurança e confiança que você merece. Parcele até 18 vezes, comece a pagar em 45 dias, tá escrito aqui. Rápido, fácil, sem burocracia. Clique e solicite agora mesmo, contrate agora. Antes de eu apertar em contrate agora, aqui em cima, vale ressaltar que para você chegar no site que eu estou, aqui para você ter acesso ele melhor, só acessar aí, crefiza.com.br. Escreve crefiza.com.br no seu navegador e você já vai vir direto para esse site aqui. Vale ressaltar que eu vou deixar todos os links, esse link do Crefiza também, lá no nosso canal do Telegram. O canal do Telegram, o link vai estar aqui na descrição. clica aqui e através do link, você vai entrar no nosso canal do Telegram e por lá vai ter todos os links que eu gravo vídeo aqui, que eu mostro conteúdos, tá bom? Então pessoal, vai acessar essa página inicial aqui do Crefiza e aqui aparece, ó, para você, todos os serviços que tem para pessoas, ó. Que é o empréstimo pessoal, empréstimo consignado, antecipação de benefício, antecipação do FGTS, seguros, conta corrente, benefício INSS, cartão pré-pago, renegociação de dívida, câmbio Crefiza, Pix e WhatsApp Crefiza. Gente, todos esses serviços são para pessoas e tem o serviço para empresas também, ó, que é antecipação de recebíveis e Crefiza Pay. Tem o beneficiário do INSS, entra nesse site e por aqui você consegue ter todos os detalhes necessários, tá bom? Ó, vou apertar aqui empréstimo para você, ó, e colocar empréstimo pessoal, tá bom? Então, apertei aqui empréstimo pessoal, vai vir para essa página mesmo que eu estava e aqui, ó, eu coloco na opção, ó, Contrate Agora, vou apertar nessa opção aqui, ó, para me contratar esse empréstimo, o que eu vou ter que fazer, ó, preencher esse formulário aqui do lado, ó, que é o nome completo, CPF, telefone, e-mail, meu perfil, esse perfil aqui, ó, eu vou colocar qual que eu sou, aposentado, pensionista, servidor público, militar, outros ou não encontrei meu perfil. Banco ou salário que eu recebo, ou salário ou benefício, e o canal de divulgação que eu encontrei, eu saio da Crefiza, tá bom? Preenche esse dado e coloco continuar. É, quais são as vantagens, ó, dinheiro rápido e fácil, mesmo se estiver com restrição no nome, então o teu nome pode estar sujo, pode ter restrição, que você pode conseguir um empréstimo aqui na Crefiza, beleza? Tem até 45 dias para pagar a primeira parcela, como eu já disse, e a contratação é online, você pode fazer tudo online, isso é muito legal também. É, aí tem o empréstimo para negativado, é seguro, estou negativado, posso fazer o empréstimo, vai falar tudo certinho sobre as documentações necessárias. E aqui fala, ó, o empréstimo pessoal, para quem está com restrição no nome, é destinado a, então se você tem restrição no nome, vai liberar apenas para você que é aposentado, pensionista, servidores públicos ou militares. Então, vai liberar para negativado apenas nesses quatro etapas aqui, ó, militares, servidores públicos, pensionista ou aposentado. E aqui, pessoal, você vem aqui, preenche seu cadastro, coloque continuar e já tenta solicitar seu empréstimo aqui pela Crefiza. Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal, eu falei do empréstimo da Crefiza, foi um vídeo mais rápido, deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa financeira e se você vai tentar o empréstimo aqui, comente também, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, não precisa sair do canal, aqui na tela eu vou deixar mais vídeos de empréstimo para você. Tchau, tchau, um grande abraço e com certeza te espero no próximo vídeo.